Olá, meus seguimores! Hoje chegou o dia do sorteio da rifa que foi feita beneficente para ajudar o canal Chinelos Nise. Desde já quero agradecer a todos que participaram da rifa, estou muito grata a cada um que disponibilizou de um troquinho aí para me ajudar e do tempo, né, indo depositar também. E agradecer também a parceira aqui do canal, a Marijô Pérolas e Acessórios, foi quem cedeu essa maleta de pérolas, esses cabedais e os chinelos para o sorteio, tá bom? Não foram vendidos todos os números como eu queria da rifa, mas o pouco que foi vendido já ajudou bastante, né? Tanto que eu ia fazer o sorteio quando completasse toda a rifa, mas como muita gente está cobrando, né, a rifa, né, quem já depositou, quer uma resposta, né? Então eu vou fazer o sorteio, depois mais pra frente, quem sabe eu faço um ou outro sorteio aqui no canal para estar atendendo todo mundo aí, para estar ganhando esses brindes, né? E lembrando também que desde o começo desse sorteio eu sempre mencionei que quem for sorteado é quem vai custear com o frete, né? Então os números sorteados, gente, vocês, vou dar um prazo de uma semana, vocês estarem entrando em contato comigo, né? Para mim poder passar o contato da Marijô, que é a parceira do canal, para vocês estarem depositando o frete, para assim ela estar enviando para a residência de vocês o prêmio aqui do sorteio, tá bom? Então o primeiro prêmio que eu vou sortear vai ser esse kit aqui, ó, com essas mais de 15 pares de cabedais, né? É a disposição no momento, né? Não sei se são esses realmente da foto ou se é o que a Marijô tiver lá na casa dela para estar enviando, né? Depois o segundo prêmio vai ser, a segunda ganhadora, né? Vai ser essa maleta de pérolas com esses inúmeros cores de pérolas aí, craquelada, pérola 8, pérola 10, pérola 3, e cores variadas também disponível no momento. E os chinelos também, são cinco pares de chinelos, também pode estar variando das cores aí, de acordo com o que a Marijô tiver lá disponível para estar enviando, né? Desde já agradeço a ela e a todos vocês que participaram aqui da rifa, tá bom? Então agora eu vou mostrar a lista aqui para vocês da rifa. Deixa eu pegar aqui no meu celular, só um momento, e vou também mostrar o aplicativo que eu baixei para estar fazendo o sorteio, ó. Esse aqui foi o número da rifa, se não me falha a memória, foram 41 números vendidos, tá? A 10 reais cada um, todos esses que estão com os triângulos, com o trevinho, quer dizer, eu coloquei no aplicativo um por um, um a um, com o trevinho, que são quem pagou, né? Os que estão sem trevinho na frente, ó, são pessoas que ficaram de depositar, mas como eu dei um prazo bem longo, né, para as pessoas depositarem, ó, e muitos números não foram vendidos, infelizmente, né, eu queria ter vendido todos, que eu ia comprar uma câmera para poder, eu estar gravando os vídeos para o canal. Mas o pouco que ajudou já serviu de bom tamanho aqui também, eu vou pegar e vou completar, né, com um pouco que eu tiver guardado aqui no banco, e vou tentar comprar uma de segunda mão, uma câmera de segunda linha, assim, desapego, né, alguém que esteja desapegando. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu abaixei no celular aqui, para estar fazendo sorteio, um aplicativo muito usado, ó, esse aqui, sorteios de nomes, né, aqui onde eu coloquei todos que estão, ó, com trevinho lá, todos estão aqui na lista, tá? Então, agora eu vou clicar aqui em sortear, né, e vou sortear três pessoas, ó, vou clicar aqui, então, sortear, vamos ver quem ganhou, quem ganhou foi Gustavo Gomes, é o filho de uma amiga minha, né, então esse é o primeiro sorteado que ganhou os cabedais, né, então, aqui, desejo removê-lo da lista, sim, já tirei ele porque ele já foi sorteado, né, agora outro que eu vou sortear é Maria Vanilda Batista, eu vou até fazer um print aqui da tela, para mim poder entrar em contato com ela, para pegar os dados dela, ou ela entre em contato comigo, né, é o prazo de uma semana, vou remover esse número da lista. Agora, o que vai ser, esse aqui foi da maleta, né, de pérolas, a Vanilda, né, agora vai ser os chinelos, cinco pares de chinelos. Silmara Inácio, também foi a terceira sorteada, ela ganhou os cinco pares de chinelos, aqui vou excluir o nome dela também da lista. Fico, então, muito grata a todos, isso é o anúncio do aplicativo, fico muito grata a todos que participaram aqui do sorteio, quem não foi sorteado, espero que não fiquem tristes, não fiquem magoados, tá, mais para frente, quem sabe eu vou sortear mais algumas coisas, vamos, Deus proverá aí, mais para frente, né. Então, o primeiro sorteado, é, Gustavo Gomes ganhou esse kit de cabedais, tá, com mais de quinze pares de cabedais, fio de seda e manta de strass. A maleta de pérolas foi a, foi a, ai, já esqueci o nome da mulher, Ivanilda, né, Ivanilda, que ganhou a maleta de pérolas. E, os cinco pares de chinelos havaianas, quem ganhou foi, é, ai, esqueci o nome dela, Inácio, alguma coisa de Inácio. Eu vou procurar aqui na lista, e vou entrar em contato com ela, e quem não foi sorteado, quiserem adquirir algum desses itens, desses produtos, a Mari de pérolas acessórios vende, só entrar em contato com ela, e mencionar que chinelos Nise recomendou. Ah, os chinelos foi Silmara e Inácio, tá, elas provavelmente estão tudo aqui no grupo, eu vou postar agora esse vídeo, e vou pedir para elas entrarem em contato, para verificar o frete, né, verificar tudo direitinho aí, tá bom? Então, desde já, gente, obrigado, um beijo no coração de todos que ajudaram, e quem não ajudou também, que Deus abençoe, e continuem aí participando dos meus grupos, me acompanhando no meu canal no YouTube, no meu Instagram, né, e assim que eu tiver condições e possibilidades, eu faço um outro sorteio, para todo mundo, quem sabe, ser beneficiado aí, tá bom? Obrigadão, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo sorteio. Obrigado. Obrigado.